Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República conversou esta manhã via telefone com o Presidente da Ucrânia. À hora do almoço, José Maria Neves dizia à rádio de Cabo Verde que Vladimir Zelensky agradeceu a Cabo Verde pelo apoio na condenação da invasão russa. O Presidente também manifestou solidariedade do povo cabo-verdiano ao povo ucraniano. Os dois chefes de Estado abordaram igualmente a questão da paz e da segurança alimentar global. Depois da cimeira do G7 no Japão, em que o Presidente da Ucrânia reuniu-se bilateralmente com a maioria dos chefes de Estado presentes, agora o foco é o continente africano, onde a Rússia mantém uma forte influência. Nesta terça-feira, Volodymyr Zelensky conversou com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, por telefone. A assessoria de imprensa do Presidente ucraniano escreve que é a primeira conversa de dirigentes na história das relações diplomáticas entre os dois países. Cabo Verde, que desde a primeira hora, no quadro das Nações Unidas, condenou a invasão russa, recebe agora os agradecimentos do Presidente Zelensky, explica José Maria Neves. Agradeceu Cabo Verde pela sua firmeza desde o primeiro momento, pelas posições que tem tomado de condenação da invasão e eu reafirmei a posição de Cabo Verde. Nós defendemos o direito internacional, a integridade dos Estados, a soberania dos Estados e a solução negociada dos conflitos. Portanto, em nenhuma circunstância poderemos aceitar que um Estado invada e subjugue um outro Estado. O chefe de Estado, Cabo Verde, reforça a solidariedade do povo cabo-verdeano para com o povo ucraniano e recebeu o convite do Presidente Zelensky para visitar a Ucrânia. Manifestei toda a nossa amizade, toda a nossa solidariedade, mandei um grande abraço do povo cabo-verdeano ao povo ucraniano e também nós falámos sobre a iniciativa Grão da Ucrânia para garantir a exportação dos cereais da Ucrânia e pediu-me o apoio de Cabo Verde, que tem sido constante também neste domínio, e convidou-me para visitar a Ucrânia. Convite que foi aceito e os canais diplomáticos irão depois conferir a data para a realização dessa visita. Um telefonema que, nas palavras de José Maria Neves, deve-se à posição muito coerente e serena de Cabo Verde sobre a invasão da Ucrânia. Para José Maria Neves, trata-se de uma posição em defesa do direito internacional, da soberania e da integridade dos Estados. Posição essa que não deve pôr em causa a relação com a Rússia. Nós mantemos relações com a Rússia, nós não rompemos essas relações após a guerra, mas a Rússia sabe plenamente a posição de Cabo Verde. Em vários momentos nós apresentámos claramente a nossa posição de condenação, de condenação da invasão, de condenação da guerra. Consideramos que nada justifica uma guerra e que, enquanto pequeno Estado insular, nós devemos extremar-nos em determinados princípios e valores. José Maria Neves e Volodymyr Zelensky abordaram igualmente a questão da segurança alimentar global com realce para a iniciativa do Grão da Ucrânia, um programa humanitário que visa beneficiar sobretudo os países africanos, já que a Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de cereais do mundo.